Os convidados chegaram. Ficamos felizes que tenham vindo. Essas são as crianças. Ou Chonte. Como boas-vindas, nós preparamos uma pequena apresentação. As crianças estão empolgadas. Vocês gostam de estudar? Sou uma das melhores alunas da classe. Estudar é tudo pra mim. Mas o que todos querem saber... Gostaram de alguma especial? Nós gostamos muito de uma, sim. Nesta terça, nove da noite, Chiquititas.